Olá, o Meio Ambiente por Inteiro que começa agora discute os fenômenos naturais. O que são, como se formam, que consequências eles trazem? O que são os fenômenos naturais? Você vai conhecer alguns deles agora. A explicação é simples. Fenômenos naturais são criados pela própria natureza, sem intervenção do homem. Especialistas explicam que esses acontecimentos estão relacionados às condições meteorológicas, ou seja, ao comportamento do tempo e do clima no globo terrestre. Eles podem influenciar a vida humana, como em casos de desastres, por exemplo. Não se sabe ao certo o quanto são os mais conhecidos furacão, tsunami, chuva, relâmpagos e raios. E por falar em raios, vamos entender como eles se formam. E o detalhe, hein? No Brasil eles são muito frequentes. São mais de 50 milhões de descargas elétricas por ano. Quando eles resolvem aparecer, xiii, sai de perto. É só o tempo fechar um pouquinho que lá vem eles. Olhando rápido, parecem um flash. Em segundos, desaparecem. Agora veja em câmera lenta. Os raios são descargas elétricas que se formam a partir da atração de cargas positivas e negativas entre as nuvens ou entre as nuvens e o solo. Isso se dá por elas estarem eletricamente carregadas. O Brasil é o país onde cai a maior quantidade de raios, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São mais de 50 milhões de descargas elétricas por ano. E como controlar isso? Aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, os raios são monitorados 24 horas por dia em todas as regiões do país por meio de satélites ou sensores em terra. Para a gente entender melhor, olha só. Esse mapa aqui, ele indica em quais regiões estão caindo raios. Cada cruz vermelha como esta, mostra que caiu um raio praticamente em tempo real. Eu vou conversar agora com o Luiz Cavalcante, que é chefe da previsão do tempo. Luiz, a partir do momento que isso é identificado, o que pode ser feito? Bom, na verdade, os raios, eles são previstos, tá? A atmosfera pode, perfeitamente, através de modelo matemático, prever quando vai acontecer um raio. Então, a gente avisa com antecedência de 24, 48 horas a defesa civil e a população, para que haja uma divulgação daquelas regiões que vão acontecer tempestades que proporcionam quedas de raio. Portanto, é uma forma de fazer com que as pessoas se previnam. Por outro lado, as transmissoras de energia também têm um fator muito importante nessa informação, porque ela faz o monitoramento em tempo real das redes de transmissão, porque uma tempestade pode derrubar uma rede de transmissão de energia e fazer com que falte energia em uma região ou em uma cidade. A verdade é que eles são uma manifestação da natureza. O Brasil lidera o ranking mundial por ser a maior zona tropical do mundo. O clima é mais quente, o que ajuda na formação de tempestades e raios. A região nordeste é a que menos sofre com esse fenômeno por causa das poucas chuvas. No norte e centro-oeste, eles são frequentes. Agora a gente faz uma pergunta. Você tem ideia da potência de um raio? Em volts passa de 100 milhões. A intensidade é a mesma de 5 mil chuveiros elétricos. Quer mais curiosidade? A energia de um raio pode ser suficiente para manter uma lâmpada acesa durante meses. A equipe do meio ambiente por inteiro conversou com o corpo de bombeiros. Fomos atrás de dicas importantes, cuidados que as pessoas têm que ter em épocas de tempestade. Tem gente que diz que a chance de um raio cair diretamente em cima de alguém é mínima. A possibilidade é uma para um milhão. Só que em casos de chuvas mais fortes, tempestades mesmo. Olha, esse risco aumenta muito. Ricardo ainda se lembra da descarga que recebeu há pouco tempo quando chegou ao trabalho. Estava no meio do caminho. Era por volta de 3 e meia mais ou menos e estacionei o carro. Aí peguei uma sombrinha e desci para o trabalho, né? Aí fui continuando o meu trajeto. Aí nesse espaço de uns 100 metros já tinha molhado muito. E estava trovejando muito. Isso já me causou preocupação. Aí caminhei mais uns 20 metros e veio um estrondo muito grande. Muito grande, ofuscou minha vista. Aí eu sei que, como você não consegue lembrar de muita coisa, eu sei que subiu um choque muito forte nas minhas pernas. Muito forte mesmo. A ponto de me grudar no chão. Aí subiu, aí foi até minha cintura. Aí eu caí. Aí nesse meio tempo já passa um pensamento muito rápido, milésimo de segundos aí. Já era, acabou, morri. Minha mão ficou roxa. Minha perna ficou roxa. Senti dor no corpo durante uma semana e meia, mais ou menos. Dor muito forte mesmo, como se eu tivesse sido atropelado. Que susto, hein, Ricardo? A gente vê noticiando aí nos telejornais aí, pessoas que são atingidas por uma descarga elétrica de um raio, que perdem a vida, tem várias sequelas. E a gente não imagina que isso possa acontecer com a gente, né? E me causou espanto. No entanto, que eu ainda estou com medo aí de... Vejo chuva, já tento me abrigar e... Cuidado redobrado, né? Para que eu possa evitar isso novamente. E com relação aos raios, o que é mito e o que é verdade? Vamos começar por uma frase que todo mundo já escutou. Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Eu acho que cai. É, acho que acontece sempre duas vezes. Se acontecer, é uma terceira e... Já não sei. Ai, não sei. Pode. Se for pensar fisicamente, matematicamente, é possível. Ah, muito difícil. Honestamente, muito difícil. Pode sim. E o exemplo é clássico. As pessoas têm a superdição que não acontece. Mas em um para-raio, não resiste tantos raios, portanto, pode acontecer sim, tá certo? O raio pode cair. Sobretudo numa região como o nosso país, que tem cerca de 55 milhões de descargas elétricas por ano. Portanto, tem chance de realmente um raio cair no mesmo local. Tem quem diz que objetos metálicos, como facas e garfos, atraem os raios. É mito. Outros falam que para não ser atingido, é preciso ficar deitado com os braços e pernas abertos. Será que isso funciona? Especialistas esclarecem que isso não faz a menor diferença. Bom, e para a gente responder essas dúvidas, falar do que realmente pode ou não pode, eu vou conversar agora com o Tenente Jadson Lacerda, do Corpo de Bombeiros. Tenente, a pessoa que está passando por uma rua, por exemplo, percebe que a chuva está um pouco mais forte, começou a ter raios. O que ela deve fazer? Bem, ela, no primeiro momento, tem que evitar sair, nesse momento, em momento de tempestade, evitar sair de casa. Caso ela esteja na rua, não tenha como evitar esse tipo de situação, procurar ficar afastado de árvores, árvores altas, principalmente, postes, qualquer lugar que possa ser um ponto de atração desse raio. O raio, ele sempre procura a menor distância ser percorrido. Então, quanto mais afastadas as pessoas ficarem desses locais, melhor. A gente percebe que a rede elétrica é bem presente aqui, tem vários fios aqui em cima. Isso, naturalmente, oferece um risco, aumenta ainda mais o risco, né? Sim, oferece um maior risco e as pessoas têm que ficar preocupadas. Em caso dos raios virem acertar os fios, os fios podem ser rompidos e ficar o mais longe possível até que essa situação seja normalizada. Agora, para a gente responder uma dúvida que as pessoas têm, se a pessoa está no carro, está dirigindo, está no trânsito, começou a ter muito raio, cai um raio no carro da pessoa, o que ela pode fazer? Sim, ela está no carro, verificou essa tempestade, em primeiro momento, nunca saia do carro, enquanto esse carro não estiver em um local seguro. Local seguro, eu falo o quê? Uma garagem no edifício, um lugar coberto, mas se estiver dentro de casa, ou se estiver dentro do carro, e verificou essa tempestade, o ideal é que não saia do carro, permaneça no veículo até o fim da tempestade. Porque a estrutura metálica do carro, vai com uma espécie de gaiola de fara, que a gente chama, que a própria estrutura dissipa toda essa energia, e dentro do carro existe um campo elétrico neutro, que não acerta as pessoas. Agora, se a pessoa não está no carro, e ela está andando na rua, não mora perto, não tem alguma casa ali para entrar, o que a pessoa pode fazer? Olha, aí é complicado. Algumas pessoas falam de abaixar, colocar as mãos no joelho, abaixar a cabeça, esperar a passagem desse temporal, mas aí é complicado. O mais rápido, tem que procurar o mais rápido possível, um local mais seguro, uma edificação segura, que possui um para-raio, e até o mais rápido possível. Dona Belaniza aproveitou as dicas com o bombeiro. Quando a chuva aparece, a preocupação vem junto. Eu tinha muito o costume de deixar a máquina de lavar em stand-by, né? Hoje não deixo mais. Sempre, sempre eu olho e desligo. Acabou, acabou, desligo, tiro da tomada, literalmente. Evita também tomar banho quando está chovendo muito forte, porque acaba sendo um perigo também, né? O chuveiro elétrico, né? Com certeza. Com certeza, não vou nem lá, nem ligo o chuveiro. E no próximo bloco, eu converso sobre fenômenos naturais, com o geofísico e sismólogo Georges Sandi França. Converso também com o professor da Faculdade de Direito da UNB, Otton de Azevedo Lopes. É só um instante, não sai daí. E para falar sobre fenômenos naturais, eu estou aqui hoje no Observatório Sismológico da Universidade de Brasília para conversar com o professor da instituição, geofísico e sismólogo Georges Sandi França. Aqui comigo também, o professor da Faculdade de Direito da UNB, Otton de Azevedo Lopes. Senhores, muito bem-vindos ao nosso meio ambiente por inteiro. Quais os impactos ambientais de fenômenos naturais como os raios, os terremotos, o reuninho, laninha? Quais são os principais fenômenos, os impactos, perdão, ambientais que esses fenômenos causam? O impacto maior que a gente tem é por um desmanalamento de encostas, que aí você tem um impacto maior, e um impacto tanto na região urbana como na região que é provocado devido à causa de ocupação irregular. Então, isso tudo faz com que seja um maior impacto. E também o impacto econômico. Então, o ambiental, ele geralmente, o impacto ambiental vem de consequência. Se você não resolve isso, a situação de proteção com para-raios ou qualquer atividade como um controle maior com as encostas, então, isso vai acabar ocasionando um impacto econômico e também, talvez, até um impacto natural de pessoas com vítimas fatais. O senhor citou aí o desmoronamento, porque o desmoronamento é, sim, um fenômeno natural. Diferente, eu tenho certeza, do que muita gente acredita. Mas, da mesma forma, como um raio, como um terremoto, o desmoronamento também é um fenômeno natural. É um fenômeno natural porque o homem, ele acaba afetando a região e esse desmoronar, ele é natural porque ele foi modificado. Então, modificou, então a natureza acabou respondendo daquela forma, caindo em costas como um todo. E, professor Otton, esses mesmos fenômenos naturais seriam força maior ou caso fortuito? Como é que esses dois institutos são esclarecidos, podem ser esclarecidos e estão tipificados? Olha, o caso fortuito, nós explicamos que é algo que está além da culpa, além do controle da conduta, mas ainda quando se trata de uma gestão de atividade, ele ainda está em uma gestão de atividade, seja como controle do evento, seja como possibilidade de indenizar. Então, um exemplo de caso fortuito. Queda de descarga elétrica em linha de transmissão com o trabalhador trabalhando na linha de transmissão. Não é possível evitar isso, ou até podem ter ser tomadas medidas preventivas, mas elas nem sempre são suficientes. E, ainda que essas medidas não sejam suficientes, se o trabalhador for vitimado, o responsável que a empresa que gere a linha elétrica, ou mesmo o Estado, vão ser responsáveis pela indenização ao trabalhador. Já a força maior, ela está além do controle, seja de controle da conduta, seja de controle da atividade. Então, é algo que não pode ser gerenciado dentro da atividade humana. Então, os terremotos, em geral, é como o professor aqui havia falado antes. Terremoto é algo que ocorre. É natural, independente da atividade humana. É, há uma atividade humana que evite em absoluto um terremoto. Então, o terremoto, em geral, é força maior. Mas, em relação ao terremoto, algumas coisas podem ser controladas. Então, se há especificação pela prefeitura, municipalidade de prevenções para construção de edificações em determinadas zonas. Isso é uma forma de controle, e aí quem não observar essa força de controle é responsabilizado. Quando é que há de se falar em responsabilidade do Estado? A primeira coisa que a gente tem que colocar quando se fala em responsabilidade civil do Estado, ligada a eventos naturais, é que o Estado não é segurador universal. Então, o Estado não está obrigado a indenizar todas as desventuras da nossa vida. Então, por mais que seja angustiante hoje na nossa sociedade, a morte é algo natural, ela acontece. Mas, há responsabilidade do Estado em algumas hipóteses. A primeira é quando o Estado cria um risco especial. Então, a atividade do Estado cria uma situação que é um risco especial. Então, o Estado vai fazer passagem de esgoto pela cidade. Aí, cava valas. E, em função dele ter cavado as valas, há uma enxurrada. A enxurrada derruba as casas limítrofes. Então, o Estado gerou esse risco. Também, outra hipótese é haver uma atividade que o Estado tire um proveito especial. Então, a gente diz onde estão os ganhos, os proveitos, também estão os ônus, estão as responsabilidades. Então, o Estado resolve construir uma usina hidrelétrica. E essa usina hidrelétrica traz proveito para toda a sociedade, mas pode causar alguns transtornos, até facilidade para inundações. Então, em virtude da usina hidrelétrica, o Estado seria responsável por inundações vinculadas a essa usina hidrelétrica. Professor Jorge, o homem tem responsabilidade na maioria desses fenômenos, por exemplo, é o ninho com aquecimento da terra e tudo, ou isso não é a maioria? O efeito do terremoto, o homem não tem influência nenhuma. Qual é a resposta da natureza? Então, a resposta é normal. Se não tiver terremoto, alguma coisa está errada. Quanto já o efeito climático, ele já tem influência mais do homem com o seu próprio crescimento proporcional. Então, isso faz com que o homem seja parte desse meio também, influenciando na questão do clima que está acontecendo. A gente pode chegar nas grandes cidades, já ver, ou chegar em São Paulo ou qualquer outra cidade, você vai ver a poluição perto, na China também, a gente já vê isso. Isso é a influência do homem. Agora, o homem, por ser um ser mais inteligente, ele tem que começar a pensar mais como se proteger. Isso está fazendo, assim, o homem primeiro, ele leva uma pancada para depois tentar resolver o problema. Então, isso aconteceu com o terremoto de São Francisco em 1906, aí começaram a fazer pesquisa, começaram a estudar terremoto. Se o homem não educar, se o homem não fazer propaganda, se o homem não fazer alguma coisa para tentar resolver o problema, isso não vai chegar. A gente vai chegar com um problema, com uma oportunidade bem grande, aí que a gente vai tentar resolver o problema. Então, o homem não pensa antes para tentar resolver o problema. Há o que se fazer para minimizar essas consequências, esses riscos, considerando-se, inclusive, até onde é natural e saudável fenômenos da natureza? Os fenômenos naturais, eles, como a gente diz, é uma resposta natural. Então, ele está aí, ele vai estar sempre presente. Vamos usar um caso mais clássico, o terremoto não avisa, ele não diz quando vai acontecer. Então, como a gente não sabe quando vai acontecer, o que a gente tem que fazer, a gente tem que se preparar para ele. Então, se preparar para ele, assim, o exemplo clássico do governo japonês, e a gente também não faz isso. A gente não tem treinamento. Se acontecer incêndio agora aqui na nossa sala, a gente não sabe como se comportar. A gente não tem treinamento para saber como socorrer uma pessoa no lado que está sofrendo um ataque cardíaco, porque a gente não é preparado para isso. Infelizmente, isso era preparado na nossa escola. Então, como fazer isso? Como a gente tem que fazer? Exatamente na educação e no preparar. Se preparar para o evento, se preparar para a natureza. E isso, a gente pode chegar a outro clássico, desmolhamento de terra. Por quê? Ah, então, não pode construir lá. Então, como é que a gente se prepara para não cair uma terra em cima da outra, as pessoas de vida? Então, eu acho que a gente não se prepara antes para o acontecimento. A gente espera o acontecimento. A gente espera alagar primeiro. Eu diria mais de um ponto de vista sociológico. Nós somos legatários de uma herança ocidental que vem a partir da Grécia, que é a herança da técnica. Então, a herança do controle, do domínio, da disposição das relações entre meio e fins. E a técnica está de tal forma arraigada na nossa sociedade que nós rejeitamos a ideia do acaso, a ideia do infortúnio, ou seja, daqueles eventos desastrosos que são alheios à força humana. Aí, até um sociólogo vai falar que nós somos uma sociedade de risco, o Rirberg. Então, nós temos que controlar todos os eventos naturais, ainda que eles não sejam controláveis. Então, aqueles eventos que não podem ser impedidos, eles têm que ser objeto de cálculo econômico para o seu enfrentamento econômico. Então, terremoto vai acontecer. A sociedade tem que estar preparada para reconstruir as cidades. Então, o evento não é, em si, controlável, mas o ser humano pode tomar atividades para gerir esse evento e o impacto desse evento socialmente ser um impacto menorado. É isso que se exige de todas as sociedades e, especialmente, dos nossos governos. Bom, e dentro do Observatório Sismológico aqui da UNB, tem um pequeno museu, uma amostra sismológica, que é onde a gente está nesse momento. E um simulador aqui, simulador de terremoto, viu, gente? E a gente vai mostrar um pouquinho do que seria um efeito sonoro de um terremoto. Eu espero que fique só no efeito sonoro, viu, professor? Professor, por favor, não me empregue uma peça, tá? Vai ficar só no efeito sonoro. Bem, esse nosso simulador, ele tem três escalas. Chama local, que você pode ver aqui o local, o regional e o telecismo. O local é um tremor de menor magnitude, mas sentido a população local. E a gente vai escutar agora, nesse momento, esse evento. Então, ele é bem rápido. A população passa, esses tremores são muito naturais no Brasil, acontece isso. A gente vai chegar nesse evento aqui, que é um pouco mais distante, chamado regional. E esse evento, esse evento regional, tem uma magnitude moderada, 4,5, 5. E aí, a população já sente, já viu a casa balançar um pouquinho, rachaduras podem acontecer. Vamos ouvir. Então, agora a gente vai para um evento mais distante. É um evento que acontece, geralmente, nos países, como o Chile, o Japão. E a gente vai sentir como é que é esse terremoto nessas regiões. Ele tem um tempo maior. Vocês vão perceber que o tempo dura bem mais. Dá para ter medo. Quer dizer que esse intervalo de tempo aí pode chegar a mais de minutos? Ou nem chega? Pode chegar a mais de um minuto, mas isso depende de onde você está. Se você está muito próximo ao terremoto, você senta mais tempo aí, isso é feito do que um terremoto, uma pessoa mais distante. Então, geralmente, isso acontece de acordo com onde está a sua posição em relação ao terremoto. Vamos ver se a nossa casinha aqui resistiu ao terremoto ou não? Não, não resistiu. Já podemos ver que caiu a televisão, caiu o armário. Isso. Isso é um caso clássico de um terremoto que acontece nessas regiões do Japão. Essas casas são preparadas para não ter efeito. Então, normalmente, esse armário vai estar fixado aqui e essa televisão também aqui. E aí, o efeito é mínimo. Então, a população vai ficar, se tiver uma mesa, vai ficar debaixo da mesa ou na encosta para não ter nenhum problema. Pode ver que o boneco ficou mais na esquina e não teve muito problema com ele. A orientação para as pessoas, então, é que fique embaixo da mesa? Da mesa ou de um portal, para que esse portal não vai cair. Então, a orientação é sempre essa. E, caso em regiões de terremoto, ainda tem o primeiro socorro que precisa ter e também há por causa de fixação de todo qualquer material que possa cair e machucar o próximo. Professor, muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor, aprender um pouquinho mais desses fenômenos naturais, viu? Muito obrigado. Numa próxima oportunidade, a gente se fala de novo. Ok. Muitíssimo a você de casa. Obrigada pela companhia de sempre, mais uma vez. Nosso meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas da casa acessando o nosso site www.tvjustiça.jus.br. Mande um tema para a gente também. Nosso e-mail é meioambienteporinteiro.stf.justiça.br Te vejo de novo semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.